Capítulo sessenta e um Ouve, ó Deus, o meu clamor, atenda à minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das Tuas asas, sei lá. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei, e os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao Teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Capítulo 62 A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da Sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bem dizem, mas no seu interior mal dizem. Sei lá. Oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Sei lá. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não punhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Capítulo 63 Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão à espada. Serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará. Porque se tapará a boca dos que falam mentira. Capítulo 64 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, Os quais afiam a sua língua como espadas e armaram, por suas flechas, palavras amargas. Para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem — Quem nos verá? Fazem indagações maliciosas. Incoírem tudo o que se pode inquirir. Até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos. Assim, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. E considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os retos de coração se regozijarão. Capítulo 65 A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habitem teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. E o que pela sua força consolida os montes, singido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das tuas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra, temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e as refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus chulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas varedas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros singem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Capítulo 13 O filho sábio ouve a correção do pai. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com entendimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade.